para você aqui na chapa TV o Islam parte avanço o Ercílio também e por enquanto um a zero portanto para a equipe da casa então vai Natan Natan tentou o lançamento Ourinhos recuperou tocou para o Islam grande de lança deão a sorte para o Ian Santana Ian Santana ali a batida rebate aí no nas H um minuto apenas de acréscimo vamos vamos até os 46 a bola vai ser dominada agora pelo Riquelme camisa número 21 voltou corte feito mas acaba sobrando aí Ourinhos bateu de fora por cima do gol Ourinhos cortou tocou para o Vanzela sobra novamente com Ourinhos camisa 19 girou tocou para o Gerson aqui no YouTube domina o Miranda a bola ficou em jogo Ourinhos tocou para o Caleb aí o passe errado do Barra aí dando contra-ataque para Chapecoense bola o Barra e o camisa 5 da Chapecoense o Bruno melhor para o da Chapecoense que faz belo lançamento vai chegando lá com ela Ourinhos e aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto